É possível ou não recuperar mensagens excluídas do direct do Instagram? Já vou logo ao ponto que interessa. Não! Vou colocar bem forte na tela pro todo mundo ficar ciente. Não é possível, coloca aí, editor. Mas calma, porque não necessariamente a sua mensagem sumiu. Não necessariamente a sua mensagem não pode ser encontrada. Calma aí que eu vou explicar pra vocês. Fala, galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Alan Carlos. E seja bem-vindo a mais um vídeo do Pixel Tutoriais, que hoje está no enquadramento diferente por motivos de preguiça. De inovação e vontade de variar um pouco. E hoje eu gostaria de responder de forma rápida, clara e objetiva, como eu sempre falo. Se é possível ou não recuperar mensagens excluídas do direct do Instagram. Eu dei uma pesquisada e muitos tutoriais até trazem soluções, mas são soluções bastante suspeitas e parecem ser até ineficazes. Eu testei algumas delas e não consegui. Tem um lance, por exemplo, de você baixar os arquivos e abrir o arquivo .json lá. Mas é muito complicado e não muito eficaz. Todo mundo que veio até esse vídeo veio esperando realmente conseguir abrir o chat do Instagram através do aplicativo e conseguir recuperar a mensagem. Isso não é possível realizar, infelizmente. E o mais engraçado é que no próprio site oficial de ajuda do Instagram, ele não cita nada a respeito da possibilidade de recuperar ou não uma mensagem. Porém, tem um link oficial do Instagram com uma informação que pode salvar você. Saca só. Aqui nessa página que ensina como excluir uma conversa no direct, no finalzinho ele cita a seguinte frase. Depois de excluir a conversa, ela não estará mais visível na sua caixa de entrada. Isso só exclui a conversa pra você. Ela ainda aparecerá para as outras pessoas que estão incluídas na conversa. Ou seja, o que o Instagram quer dizer aqui é que quando você exclui a mensagem, ela ainda ficará visível pra pessoa com quem você estava conversando. Então, de repente, se você é amigo próximo dessa pessoa, você pode entrar em contato com ela e pedir pra ela te enviar um print da conversa com essa mensagem que você excluiu. Essa é uma das possibilidades. Fora isso, isso é o mais próximo que a gente pode chegar de recuperar, mas eu ainda encontrei algumas soluções que podem te prevenir e te ajudar no futuro. Como por exemplo, existem ainda alguns aplicativos que prometem fazer o backup dos seus dados. Nenhum deles se demonstrou muito funcional, pelo menos o que eu testei. Muitos deles também não se demonstraram seguros. Então, o que eu vou mostrar pra vocês são os métodos que o próprio Instagram no aplicativo disponibiliza. Se você vier aqui no seu Instagram, clicar aqui nesses três pontinhos no canto superior, marcar a opção Configurações, em seguida, clicar em Segurança, e logo em seguida, observe que existe aqui uma área de dados histórico. Nessa área, é possível você, por exemplo, fazer um backup dos seus dados. Então, você pode vir aqui em Baixar Dados, e ele vai enviar uma cópia com várias informações do seu Instagram, como, por exemplo, fotos, comentários, informações do perfil e muito mais. Isso é uma forma de você fazer backup dos seus dados, das suas conversas, e não perder elas no futuro. Outra coisa que é possível fazer aqui, que também pode ser útil, é esta aba de Acessar Dados. Aqui ele tem alguns históricos, um pouco mais recentes, de algumas interações que você teve no seu perfil. Então, por exemplo, imagina que você fez uma pergunta pra alguém. Você pode vir aqui, ó, E ao clicar, você consegue ver, por exemplo, quais foram os usuários que você interagiu, o horário e a data deles. Isso também pode ser útil em algum nível pra alguém. Então, você tem diversas formas de acessar históricos mais recentes aqui, e você pode verificar cada um deles. Infelizmente, esse é o mais próximo que eu consegui chegar, oficialmente, de forma funcional, de você recuperar. Como sempre, eu estou sempre pesquisando outras maneiras, então é importante que você clique aqui para se inscrever, porque quando eu descobrir isso, eu vou ser o primeiro a compartilhar, então fique ligado. E eu queria que você deixasse um comentário. Você é a favor ou contra a recuperação de mensagens no seu Instagram? Deixe aqui. Então foi isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Eu espero realmente ter sanado sua dúvida, e nos vemos no próximo vídeo do Pixel Tutoriais. Um forte abraço e até mais. Falou!